Mais uma edição do nosso videolog, estamos diretamente da praia vermelha, que não tem nada vermelho aqui, estamos com cerveja, o dia é lindo, vermelho eu vou ficar eu debaixo desse, nossa que puta solão, graças, ai eu tenho um protetor aqui, ai que ótimo, eu vou querer então pro rosto, graças ao bom deus, eu te abri o sol, não posso tragar a minha cut, graças ao bom deus, eu não estou de sunga, eu vou mergulhar, cara que dia lindo, falou, Pão de açúcar, beijo pra todo mundo da E4 que não veio, um beijo e me liga, estão perdendo, gente eu não acredito